Fala, tropa! Mais um vídeo operacional onde eu vou demonstrar aí duas operações em conta real operando o mercado de dólar futuro, utilizando um cenário condicional de falso rompimento de mínima e falso rompimento de máxima. Normalmente, quando o mercado está mais parado, quando o mercado não está numa tendência clara, normalmente próximo ao zero a zero de variação, o mercado faz esse tipo de movimento. Ele rompe um pouquinho a máxima e volta, rompe a máxima e volta, ou rompe a mínima e volta, rompe a mínima e volta. Ele fica, na verdade, testando essas extremidades do mercado e aí você consegue, enxergando esse cenário, analisando que esse padrão de comportamento dos participantes está se repetindo, você consegue se aproveitar num giro curto, num scalping bem rápido e bem certeiro. Lembrando aqui, para quem já está acostumado, essa é a minha tela principal. Para quem é novato no canal, a gente sempre acaba reforçando as informações. Aqui eu tenho o livro de preços do mini dólar, onde a gente tem todas as ofertas de compra agrupadas por nível de preço. Então, 53 contratos a 38,5, 677 contratos a 38 na compra e 171 contratos a 39 na venda, 312 a 39,5 na venda. Então, são todas as ofertas de compra agrupadas por nível de preço e todas as ofertas de venda agrupadas por nível de preço. O livro de preços é formado pelo livro de ofertas. Então, todas as ofertas a 38,5 compõem aqui o livro de preços a 38,5. A diferença do meu livro de ofertas aqui que eu uso coloração, destaque e filtro, que são funcionalidades aí que a gente utiliza da plataforma ProfitPro só para facilitar a nossa leitura no fluxo. Ela simplifica e automatiza a nossa leitura do fluxo. Além disso, eu tenho um histórico de negócios completo aqui, onde a gente tem todos os últimos negócios que estão saindo aí no mini dólar. Também utiliza o coloração, destaque e filtro para a gente limpar principalmente as ordens de pessoa física e as ordens dos robôs de alta frequência. Lote de 1, de 2, de 3, lotes pequenos. Não fica bem complicado olhar a velocidade aí do mercado. E o Times in Trades completo, ele forma o Times in Trades ordem original, que na verdade ele pega a ordem que originou o negócio, ele pega a agressão. Então, no caso aqui, a Ideal fez uma agressão de venda de 116 lotes. Aqui no completo vai aparecer várias ordens, aqui aparece uma ordem só. No caso aqui, 10,33,47, 52 contratos a 8,5, a Ideal. Aparece aqui, vários ordens da Ideal. Aqui aparece uma ordem só da Ideal. Tá bom? Além disso, eu também acompanho aqui do lado o Volume at Price, que é onde a gente acompanha o volume por nível de preço. A gente também consegue acompanhar que o mercado tem mínima aí no 37,5. Uma informação importante para a gente. Também acompanho o mercado cheio, o mercado padrão, que é o dólar cheio aqui, o topo do livro de preços, histórico de negócio completo e histórico de negócios também, ordem original, porque mesmo o mini mandando no mercado, o dólar ainda tem fluxo grande. Posição de corretora aqui, que eu não vou entrar em detalhe agora. E a parte de gerenciamento de ordens. Ordens abertas, ordens reestrutadas e a minha posição de financeiro. Nesse dia aqui, fiz uns testes em outros mercados, no índice, em ações aqui, e perdendo aí R$125, uma operação praticamente no 0x0 aí no dólar. O mercado é bem parado, não dando tanta oportunidade. E eu acabei testando também aí outros mercados. Agora eu vou soltar o vídeo aqui e mostrar para vocês essa operação de inversão de fluxo baseada em falso rompimento. Então, qual que é o cenário condicional? A gente tem um mercado trabalhando aí na variação 0x0, ele fica 0x10 de alta, 0x20 de alta, vem um pouquinho para baixo. Então, ele está brigando no 0x0. Ele tem mínima no R$37,5. A gente consegue ver aqui a mínima do mercado, não tem negociação para baixo do R$37,5. Mínima R$37,5, mínima R$37,5. E outra coisa que a gente tem aqui é uma escora no R$35,5 e no R$35,5. Tem um lote no R$36,5 aqui também. Percebam que tem mais lote na compra do que na venda. Apesar de o mercado vir no movimento de queda aí, percebam que ele veio do R$41 para o R$38,5, a gente tem mais ordens de compra. E eu já acompanhei duas vezes, o mercado tentou romper a mínima e voltou um pouquinho. Tentou romper a mínima e voltou um pouquinho. Na terceira vez que eu vi isso, eu estava participando. Então, mercado nesse cenário, eu já coloco uma ordem de compra a R$36. O que eu acredito que vai acontecer? O mercado vai forçar o rompimento do R$37,5. Ele deve vir buscar esse lote aqui do R$35,5. O meu stop é aqui abaixo do R$4,5. Ele deve vir no R$35 e vai voltar rápido para o R$38, R$39. Depois ele pode seguir no movimento de queda, vir para o R$30, mas antes ele vai fazer esse movimento, que quando o mercado está de queda, eu brinco que ele cai igual peteca. Ele cai, alguém vem, dá um tapinha para cima, ele sobe um pouco, cai mais um pouco, tapinha para cima, mas é bem simples de ver. Pendurei ali no R$36, mercado R$39 com R$39,5. R$39 com R$39,5. Mercado brigando aí nessa região, R$39, R$39,5. R$39 virou vendedor. Virou vendedor a R$38. Virou vendedor a R$38. Percebam que o mercado acelerou, ele estava R$9,9,5. Ele deu uma bela acelerada, bastante ordem de venda. UBS, JP Morgan, UBS já vinha vendendo bastante. Então o mercado num claro movimento de queda aí. 8 vendedor, já está saindo a 7,5. 7,5 vendedor, 7 vendedor. 6,5 saindo 6,5 vendedor. Já está no 6 ali, comprei a 6. Então percebam que eu consegui comprar a 6. Mercado acelerou, veio do R$39 bem rápido para o R$36. Eu consegui comprar aí no R$36. Penduro uma ordem de venda no R$38,5. Lembra que eu falei que o mercado ia consumir o R$35,5 e o R$35? Ele segurou. Então ele estava com uma mínima no R$7,5. Fez uma nova mínima no R$5,5, mas já recuperou. O mercado já está saindo negócio a 7. Então a minha leitura do cenário condicional aí, que o mercado força a romper a mínima e volta, foi válido. Então estou comprado a R$36, R$37 comprador já, não deu nem calor. R$37,5 comprador, R$38 comprador. Estou ali no R$8,5. Não saiu minha ordem no R$8,5. Então percebam que o mercado veio rápido do R$6 para o R$8. Eu quis tentar alongar um pouquinho, ganhar mais meio ponto aí, mas o mercado saiu no R$38. Eu não consegui zerar. Está ali o mercado R$7,7,5. Mudei minha ordem por R$38, que eu percebi que foi onde o mercado segurou. O mercado saiu do negócio R$7,5. Já consegui zerar a R$8 e já virou venda a R$8, saindo do negócio a R$7,5. Então percebam que é um operacional você fazendo uma boa leitura do mercado. Então eu entrei no mercado, analisei que o mercado estava trabalhando nas mínimas, um dia de mercado mais parado, mercado do 0x0, com esse movimento. Ele tenta forçar o rompimento da mínima, não consegue e volta um pouquinho para cima. Ele tenta forçar o rompimento da mínima, não consegue e volta um pouquinho para cima. Na terceira vez que eu vi esse cenário montando, eu já estava preparado para aproveitar ele. Comprei a R$36 e saí no R$38, uma operação de R$500 bem rápida. Apesar de vocês acharem nossa, isso aqui pode ser muito difícil. É simples, pessoal. É montar o cenário. A gente estava super protegido. Tinha lote no R$5,5. Tinha lote no R$5. Então é uma operação de alta probabilidade, 80%, 90% de probabilidade dá certo. Tanto que a gente entrou e já se mostrou uma operação de qualidade, uma operação de convicção. A gente comprou a R$36, saiu um pouquinho no R$5,5, o mercado já virou R$6, R$6,5, R$7, comprador, já compraram a R$8. Então é uma operação bem simples. André, como que eu crio essa técnica? Tendo conhecimento certo, fundamento certo e tempo de tela. Esse vídeo aqui está disponível, você pode assistir ele uma, duas, três vezes, que a revisão de tela é o que mais faz você evoluir. Vou mostrar aí outro operacional para vocês. Percebam que eu zerei a R$8, eu deixo um pouquinho o mercado na gravação depois que eu zerei para ver se eu zerei bem. Então o mercado ficou segurando ali no R$8. Inverteu a tela aí, agora o mercado está 44,5 com 45, aqui já é outro dia. Mercado abertura aí, 44,5 com 45, mercado também bem próximo do 0 a 0, a gente tem aí 0,30 de alta, não é um dia que está com 1%, 1,5% de alta, 1%, 2% de queda, o mercado brigando aí 0,15, 0,30, 0,50 de alta. O mercado não oscilou muito, o mercado oscilou menos de 10 pontos. Então o mercado está bem travado aí esses últimos dias. Já fiz uma operação rápida com R$500, e percebi também que o mercado está naquele mesmo padrão. Ele está tentando agora, no caso, romper a máxima e volta, romper a máxima e volta, e eu estou analisando isso. Mercado 6,6,5, mercado 6,6,5, a gente tem máxima onde? No 8,5. Montado o mesmo cenário que eu acabei de apresentar no outro dia. Mercado máxima no 8,5, eu acredito que ele vai tentar vir até o 50 aqui, onde os caras colocaram 1.200 lotes, o mercado deve dar uma chamada aqui nesses 50 lotes, eu vou pendurar a minha ordem vendendo a 9,5 aí, acreditando que o mercado vai tentar fazer um falso rompimento, ele vai tentar fazer um falso rompimento, um rompimento, não vai conseguir, vai virar um falso rompimento, e eu já vou aproveitar essa inversão de fluxo aí para fazer uma operação de convicção, uma operação de qualidade, usando o mesmo comportamento dos participantes. Do mesmo jeito que eles fizeram na mínima lá no outro dia, como o mercado está apresentando o mesmo padrão de comportamento, mercado no 0x0, sem muita direção, isso pode se repetir. André, e se não der certo? Simplesmente eu vou estopar. A diferença é que eu opero dentro do meu degrau financeiro, eu aceito esse tamanho de lote, então eu consigo ter tranquilidade, eu consigo ter paciência, eu consigo ter frieza, porque o dinheiro não impacta o meu operacional, porque eu opero dentro do meu degrau financeiro. Dinheiro aqui é só meio, é só uma ferramenta para eu participar do mercado. O fim é eu operar certo, se eu operar certo eu vou ganhar dinheiro, se eu operar errado eu vou perder dinheiro. Então não é o dinheiro que está me dominando, aquilo que te domina, te destrói. O que está me dominando aqui é o meu operacional certo. O mercado 6x6,5, já pendura uma ordem ali a 9,5, mercado agora 5x5,5, ele está nessa briga, nessa região aí, uma frequência da máxima, quatro pontos da máxima, mercado aí 45, 45,5, mercado para os dois lados, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, então o mercado não tem uma direção clara, tanto no mini quanto no cheio, é a mesma coisa, então compra, vende, compra, vende, compra, mercado não tem uma direção clara, 6x5, já está saindo o negócio a 6,5, mercado ainda não acelerou, 7x5, opa, começou a dar uma acelerada, olha a diferença agora, só compra, 6,5, 7, 7,5, vários participantes na compra aí, mercado começando a dar uma acelerada, 7,5 já saiu o negócio, 7,5 o comprador, só compra agora, é isso que vocês têm que perceber, o comportamento dos participantes, eu sempre falo, eu não leio números, apesar de minha tela ser um monte de número, quem é iniciante fala, nossa, quanta planilha, não é isso, a gente olha por trás disso, a gente olha o comportamento das pessoas, os números só representam as pessoas, então o que a gente tem aqui, vários participantes, por várias corretoras, comprando mais do que vendendo, então o mercado vai, num movimento, claro aí, de alta, buscar a região do 9,5 e do 50, por quê? Porque tem proteção aqui, André, por que você não entra comprado? Percebam que aqui, eu não tenho proteção, eu posso comprar 8, eu não tenho onde estopar, não tenho tanta convicção, aqui, eu já tenho um cenário mais protegido, o meu operacional, é sempre um operacional, buscando qualidade, mercado 47,5 com 8, 47,5 já está saindo a 8, mercado bem compradora aí no 8, agredindo a 8, 7,5 com 8, rodando bastante fila, aí no 8, mercado segurou um pouco no 8, apesar de bastante compra, está renovando a fila, opa, quando acabou o lote a 8, já virou compra, agora no 49, eu já consegui vender no 49,5, então lembram que a máxima era 8,5, ele fez máxima agora no 9,5, tem um lote ali no 50, eles devem comprar esse lote aqui no 50, e eu já estou fazendo a minha saída aqui no 47,5, dois pontos, um giro curto, um giro de qualidade, uma operação de convicção, 9,5 saindo o negócio, já estão comprando no 50 aí, consumindo o lote do 50, percebam que está saindo bastante negócio a 50, só pessoa física comprando a 50, muito claro aqui, o operacional de quem opera por análise gráfica, tentando entrar no rompimento da máxima, o que confirmou o rompimento da máxima, se a máxima era no 48,5, mercado comprador a 50, o 50 é uma região importante, o que a gente chama de bola, vai fazer o mercado andar, maior parte das pessoas físicas operam por análise gráfica, entraram nesse padrão gráfico aqui, que seria a confirmação de um rompimento, mas rodou muita fila aí no 50, então percebam que rodou muita fila aqui no 50, saiu até um pouquinho no 51, mas na hora o mercado já vira venda no 50, ou seja, puxaram para o 51, já virou venda no 50, olha o que vai acontecer, o mercado já vai dar na cara, 9,5 vendedor, 9 vendedor, olha que interessante pessoal, quem comprou só pessoa física, eu utilizo aqui as corretoras pessoa física com azul claro, e quem vendeu só institucional, então pessoa física entrou num padrão aí de rompimento de máxima, confirmação do rompimento da máxima, o bola, um padrão gráfico, todo mundo que opera baseado em fundamento, os grandes participantes, a HFT e as grandes instituições, conhecem o mercado, eles fazem o mercado, esperou todo mundo comprar, e já vieram na cara com um volume muito maior, empurrando aí na cara de todo mundo, olha lá, a Ativa vendeu, e o BS vendeu, o mercado já é 9 vendedor, lembrando que eu estou vendido a 9,5, 8,5 vendedor, 8 vendedor, só institucional aqui, a Rico e a Mirai, talvez um stop de um cara que comprou ali nos 50, 50,5, eu vendi lá no 49,5, e já consegui zerar aí nos 7,5, o que que eu fiz aqui? Um operacional seguindo os grandes participantes, não seguindo a manada, o conceito convencional, que a gente chama de método convencional, que é operar com o setup pronto, se romper a máxima do dia, confirmou o rompimento, e se for um ponto importante no gráfico, você entra, eu utilizo isso também, essa é uma ferramenta complementar, só que a minha tomada de decisão não é por gráfico, não é por indicador, por análise gráfica, que é o padrão que a maioria das pessoas físicas operam, eu opero não adivinhando o que vai acontecer, eu opero reagindo ao comportamento dos grandes participantes, aqui a gente tinha um cenário, o mercado no 0 a 0, com máxima no 8,5, o rompimento das máximas anteriores já foi desse jeito, rompe e volta, rompe e volta, então ele sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce, analisando esse comportamento eu entrei, então é fácil perceber, se você voltar um pouco o vídeo, vou até voltar um pouquinho o vídeo aqui para vocês, olha lá, a compra no 50, só pessoa física, XP, XP, XP a terra também, eu preciso mudar a cor aqui, antes tinha um HFT operando lá, agora é só pessoa física, então só pessoa física comprou, só pessoa física comprou nesse método convencional, mercado deu na cara, já virou venda no 50 aí com institucional, pessoa física comprou mais aqui, o institucional e HFT, vendeu na cara, 49 vendedor, 48,5 vendedor, 48,5 vendedor, só lote aí, de HFT institucional e stop de pessoa física, invertendo o mercado, 8 vendedor, 7,5 vendedor, olha isso, só venda de institucional e stop de pessoa física, então operacional muito claro aí, muito simples, o mercado ficou segurando aí na região, 7,5, 8, 7,5, 8, então eu zerei bem nessa região, o mercado não veio mais para baixo, eu sempre gosto de colocar aí um pouquinho a mais de tempo, para ver se eu saí bem ou não, então 2 dias, dois comportamentos dos participantes parecidos, a gente conseguindo aproveitar aí, esse comportamento de forma clara, um operacional de qualidade, sem muita exposição, operando, seguindo os grandes participantes, seguindo os HFTs, e não o método convencional das pessoas físicas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de assinar o canal, deixar ali o seu comentário, o que você está achando desses vídeos, se vocês estão gostando desses vídeos comentados, que esses vídeos é realmente para dar clareza no operacional para vocês, para dar clareza de entendimento, que é possível sim, ganhar dinheiro no day trade, é possível, mas você precisa de conhecimento certo, e você precisa estar preparado, e é isso que eu quero apresentar para você, e eu tenho um convite, agora dia 5 de julho, às 20 horas, eu entro ao vivo, iniciando a semana tape read, onde a gente vai entrar, muito, muito a fundo, nos meus segredos, para fazer, esse tipo de operação lucrativa, 80, 90% de probabilidade, de acerto nas operações, um risco retorno, muito bom, então, se você quer acessar, conhecimento certo, limpar a cabeça, desse monte de bobagem, que falam sobre day trade, e operar, igual a um profissional de mercado, você tem uma convocação, dia 5 de julho, às 20 horas, anota aí na agenda, você precisa estar comigo, ao vivo, nessa primeira aula, da semana tape read, André, como que eu faço o cadastro, aqui embaixo na descrição, tem um link, é só você clicar nesse link, e lá na página, você realiza a sua inscrição, com o seu melhor e-mail, depois você vai ser direcionado, para um grupo de WhatsApp, para você receber, suas notificações também, e garantir, que você vai estar comigo, nesse dia, que vai ser memorável, a gente mostrar realmente, a verdade, os fundamentos, e como o mercado funciona, através da visão, de um trader profissional, com mais de 13 anos no mercado, de forma consistente, operando day trade, tá bom? Grande abraço, atitude vencedora, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho